A Gabriela é muito carinhosa, ela é muito linda, realmente é difícil de descrevê-la assim, mas ela adora meus pais, tem um carinho imenso para o meu pai e pela minha mãe e um amor incondicional pelos pais. Com certeza a educação que eles deram se reflete muito no carinho que ela me passa hoje em dia. Ela é uma pessoa extremamente carinhosa, dedicada, alegre. Algo que eu admiro muito no Rogério é o bom humor dele. O Rogério é uma pessoa feliz, alegre, ele já acorda assim. E eu não sou tão bem-humorada, mas eu acho que o bom humor dele faz com que me traga boas energias para a minha rotina, para o meu dia a dia. Então, uma das coisas que eu mais admiro no Rogério é o bom humor dele, é o companheirismo, a amizade que ele tem pelas pessoas, os amigos. Então, realmente é algo que eu admiro nele. Acho que ela significa tudo, né? É um por seguro, é uma pessoa que sempre transparece confiança, me dá uma alegria enorme todo dia estar ao lado dela. A gente já está junto há muito tempo, tem mais de 10 anos, quer dizer, tem 10 anos. E cada dia a gente se ama cada vez mais. Nós temos 10 anos de relacionamento, é bastante tempo. Nós começamos a namorar, eu tinha 17 anos, ele tinha 24. Eu era uma menina, então o Rogério participou dos principais momentos da minha vida. Minha entrada na faculdade, o início da minha carreira profissional, situações pessoais minhas muito fortes e ele participou disso tudo. Então, o Rogério para mim é tudo, é o amor da minha vida. É a pessoa que eu tenho certeza que eu vou ser feliz como ele é para a vida inteira. Jo, eu espero ser a mulher mais cuidadora, mais companheira. Eu espero realmente ser uma esposa que vai te fazer muito feliz. Eu amo você e realmente espero que a nossa vida de casado seja uma das melhores coisas que vai acontecer nas nossas vidas. Amo você! Você é a luz, você é a noite, você é a color do meu sangue. Você é a cura, você é a dor, você é a única coisa que eu quero tocar. Eu nunca sabia que isso poderia significar tanto, tanto, tanto. Você é o medo, eu não me importo, porque eu nunca fui tão alto. Não me fazia caro, não me importo. Não me importo, não me importo, mas eu não me importo. Você é inventor que tentava, mas eu vou pra isso. Você pode ver a writing , called a história Então, me importo como você faz, diz-fem também. Então, me importo em você. Casando, me importo mais você faz seni. Touch me like you do, oh, touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find Only you can set my heart on fire On fire, yeah I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Love me like you do, oh, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find Only you can set my heart on fire On fire, yeah I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Love me like you do, touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? Nothing, no more Nothing, no more What are you waiting for? Oh, love me like you do Love, love, love me like you do Love me like you do Love, love, love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? What are you waiting for?